se botar fogo, com você se inscreve no canal e ative o sininho da compartilhação a mão, mano, o que fazer, eu vou fazer o meu treino de luta, fica aí, eu não vou chutar bola, dá um abraço então, ele quer bater a bola, fica louco, fica louco, fica louco, levanto fogo, fica louco, fica louco, fica louco, e tá decidindo, também, tudo mal pipingavo choque, segura louco, e tá? Ai, esse é o sonho favorável Ai, me deixa Toma, toma Esse é o sonho apavorado O meu cãozinho jogador E ele adora virar goleiro Esse foi gol O meu cãozinho jogador O meu cãozinho jogador Foi gol Não, foi gol Uau, uau, uau Eu vou querer que o meu cãozinho É isso que eu quero Uau, uau, uau Tá o meu cãozinho Toma Olha! Nossa, eu vou acordar! Ah, meu... Legal, apavorado. O familé já vai fazer cozinha, tá? Descubra, apavorado. Ok? O Sônia apavorado mandou você se inscrever no canal. Se inscrever no canal, tá, galerinha? Viu? Olhe o apavorado falando pra você, né, apavoradinho? Sim, se inscrever no canal, Davi, Luba, da Clássica Cruz. É assim, eu sei que sim, 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 sim. Não, valeu, não, valeu. Valeu, 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 valeu. Descubra. Não, valeu, não, valeu. Não, valeu, não, valeu. Não, valeu, não, valeu. Sônia apavorado. Vai, valeu. Vai, valeu, não, valeu. Ai, ai... Ai, 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 ai? tacelanha sim sim sim, sim sim Não, Achi 作ia em pegamento cantando poderá poder poderá e os torcedores, são selvagens E os torcedores chapel Ahmadine foram expulsos 1 Essa é a primeira bomba! Tá apavorado! É que essa bomba? Tchau! A 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 Um pinche Pinche Gente, é um pinche Escapou da mulher Eles perderam o próprio cachorro Olha lá, eles perderam o pinche Por que eles perderam o pinche? Era pra pegar o pinche Olha lá o pinche Pega, pega, pega Vai brincar de pegar pé Olha lá o pinche, é pinche, é pinche, é pinche Olha lá o pinche É o pinche É o pinche Olha lá, é o pinche Peixinho Peixinho Olha lá, ele entendeu, entendeu Peixinho Olha lá, entendeu Entendeu Peixinho 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 Bichinho! Cai! Não tá aí! Não tá aí! Quase que esse bicho tá apelado. Alô! Vem cá! Vem cá! Fingiu de ser meu dono, tá bom? Fingiu de ser meu dono. 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 Ele latiu. O cachorro. Ele correu de medo. Ele correu de medo. Fingiu de ser meu dono. Ele não tinha pra me chamar Ai não, ele vai ser atropelado Sai daí, pinche Vai ser atropelado, puta torre, já era Você vai morrer, pinche Ah, mais um, não Vai matar ele Já era Já era O pinche vai morrer Mentira Mentira Quase, quase Quase Oi Não, não é meu É o cachorro da vizinha Tá quase atropelado Não sei quem é Ai Eu acho que eu vou ligar pros protetores dos animais Eu acho que ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Quase, quase, quase Ele vai morrer Ai, coitado do cachorro, meu Deus Que Jesus É um pincher O que vai acontecer? Eu tô tremendo É um cachorrinho pincher Coitado Gente, se vocês amam Jesus Se vocês amam Jesus, curte o meu canal O pincher é quase atropelado Ele é quase atropelado por um carro Ele é quase atropelado por um carro Ele é quase atropelado por um carro Ele é um cachorro da rastro pincher Quase atropelado Cachorro da rastro pincher O que é isso?